Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor para cada um dos inscritos do nosso canal. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Estamos aqui hoje para profetizar a bênção sobre a tua vida. Eu profetizo a bênção, a vitória, a prosperidade, a alegria, a bonança. Tudo aquilo que for bênção para a tua vida, eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família e que Deus possa abençoar você. Você precisa de uma bênção, precisa de uma oração. Então eu convido você a ficar comigo até o final deste vídeo para receber esta forte oração. Nós estamos aqui na campanha do Salmos 91 e Deus tem feito grandes coisas através desta campanha forte de oração. Que Deus abençoe a cada um que já nos acompanha todos os dias aqui, às 18 horas. E que Deus possa abençoar conforme a sua necessidade. Já vai deixando nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando pela tua causa, pela tua família. Deixe o nome da pessoa que necessita de oração também. E você que está aqui pela primeira vez, eu quero que você me ajude e coloque aqui nos comentários como foi que você conheceu este vídeo. Se foi pela recomendação do YouTube, se foi alguém que enviou. Para mim saber como está aí o enganjamento deste canal, eu preciso da sua ajuda. Amém? Deus abençoe a sua vida e nós estamos aqui para juntos estarmos em um clamor fortíssimo em prol das necessidades, em prol dos pedidos de oração. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e todos os dias você vai receber uma oração pela manhã e uma oração às 18 horas para abençoar a tua vida. Você tem fé? Crê? Acredita que através da palavra e através da oração Deus pode mudar situações? Deus vai mudar o cenário da tua vida através dessa oração. Nós estaremos aqui, como sempre, lendo o Salmos 91 e orando pela tua vida ao final deste vídeo e tendo a certeza de que Deus vai abençoar, Deus vai despedaçar os grilhões. Deus vai quebrar toda palavra contrária, tudo aquilo que estava dando errado na tua vida vai passar a dar certo. Você acredita? Você crê? Só depende de você, só depende da sua fé e se for preciso, Deus faz dessa maneira. Ele pega alguém que está longe, estou aqui neste exato momento em torno de Brasília, não sei que região você está me assistindo agora, mas Deus para abençoar, Ele faz isso. Ele usa de várias maneiras, de várias situações para abençoar. Por quê? Porque Ele tem todo o poder e hoje Ele preparou esta oportunidade, esta live, preparou este momento para abençoar a tua vida. Isso só depende de você, depende da sua fé. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nos Salmos 91. Ler juntamente comigo. Se não tem essa possibilidade, feche os seus olhos e receba a palavra de Deus. Se conecte que é o Senhor agora, para que você possa receber a tua bênção em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você deixar nos comentários o seu pedido de oração. E se ainda não deixou o seu joinha, então deixe o seu like para receber aí também todas as vezes o conteúdo aqui postado no nosso canal. Salmos 91, a palavra do Senhor nos diz assim. O título, a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide e calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Daliei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que exerceu a sua fé. A você que está comigo até esse momento do vídeo. Se você está aqui, é porque acredita e confia que através da palavra e da oração, Deus pode mudar as situações. Você que colocou nos comentários o seu pedido de oração, a sua situação, o seu nome. Eu vou orar por você agora, tendo a certeza de que Deus vai te alcançar aí. Você tem fé? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Querido e amado Deus, Nós estamos aqui, mais uma vez, diante da tua presença, diante da tua palavra. E nós estamos aqui, Pai, em um propósito. E esse propósito é que o Senhor alcance, Senhor, a cada vida que está nesta live. A cada pessoa que tem necessitado, Senhor, de uma bênção. Seja qual for a área que ela precisa de uma bênção a Deus. Neste salmo, o Senhor nos garante que o Senhor é a nossa proteção. É o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. Que aquele que está, que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, pode descansar. É por isso que nós estamos orando e clamando agora. Porque independente se é enfermo, se é alguém que está precisando de uma porta aberta, se é alguém que está passando por um problema conjugal, por um problema financeiro, por um problema espiritual, seja qual for a necessidade, ó Deus. Eu quero que o Senhor entre com providência agora. Senhor, meu Deus, abençoa a vida desta pessoa de uma maneira extraordinária. Toca, Senhor, na vida dela agora através dessa oração. Limpa, Senhor, toda impureza. Limpa, Senhor, todo pecado. Limpa, Senhor, tudo aquilo que tem aprisionado o teu povo. Senhor, meu Deus, despedaça, Senhor, os grilhões. Quebra, Senhor, as algemas que tem feito com que esta pessoa se sinta presa, se sinta parada, estagnada e não consegue desenvolver. Mas, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda força maligna, toda opressão maligna, toda seta de Satanás, tudo aquilo que não provém do Senhor sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta família, sobre este casamento, sobre a vida financeira desta pessoa, sobre a vida sentimental, sobre a saúde dela. Em nome de Jesus, Pai, visita o teu servo agora. Visita a tua servo agora. E com o teu sangue purificador, com o teu sangue carmezim, toca, Senhor, da cabeça, a planta dos pés, e tudo aquilo que não provém do Senhor agora, nós ordenamos, sai. Em nome de Jesus, sai. Toda tristeza, sai. Todo mal, sai. em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus da vida desta pessoa, e hoje a presença do Senhor chegou sobre esta casa, sobre este lar, e aonde o Senhor está, o mal tem que bater em retirada. Senhor, entrega bênçãos e vitórias conforme a necessidade do teu povo, e que o teu nome venha ser glorificado, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é o Deus que opera milagre. Deus, abençoe a cada um. É o que eu peço em nome. de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você recebeu a sua bênção. Você recebeu aquilo que você necessitava nesta live. Vá dormir tranquilo, descansa, porque Deus está no controle de tudo. Aquele que está na sombra, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Ono Impotente, descansará. Então descansa, fica tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo. Digite aí, eu recebi a minha bênção. Um forte abraço. Deus abençoe. Se não deixou seu like, deixe seu like. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Estou no Instagram, Jefferson Alves Oficial. Me segue lá. E que Deus abençoe a sua vida.